O que fará você, Cardini? Algum pequeno experimento que exploda, incendeie ou deixe alguma ausitação no ar? Não, é trivial. Apenas telepatia e pré-cognição. E aqui está o meu pressentimento de um sonho. Eu te vi ontem. Cardini sonhou ontem à noite. E coloquei o meu pressentimento, a minha previsão, dentro desse balão, isolado. Atenção. Depois dos inegolados apoiadores, mas eu quero entregar a gravata. Olha, vem cá. O vencedor da gravata de ontem na faísca de bondade. Do que você é capaz? Que aquela dinheiro ali não há nada de mais. Aqui, o balão está fechado. Você teve um sonho, é isso? Isso. Sonho de Cardini, atenção. Eu coloquei nesse balão um papel escrito. Eu gostaria que você entregasse para qualquer convidado, que guardasse a tua final. Para a nossa sexóloga, é que não para de receber ligações. Como as pessoas gostam de saber mais sobre sexo? É normal isso? É, desde criancinha. É, né? Até a gente morrer. Criança se interessa porque não sabe, porque ouve as pessoas falar e fica pescando, tentando pescar com radar. Até o final da vida, todo mundo se interessa por sexualidade. Temos o sexo, agora está durando mais sexo. Isso aqui, não interprete em mal. É um balãozinho, por favor. Balãozinho. As vezes interpretam mal. Cardini, o mentalista, o que fará você? Bibo, a grande incógnita da humanidade, o futuro, o destino, o futuro já existe? Está tudo escrito para determinado? Eu acho que sim. Ou nós temos o livre-arbítrio? Bem, é uma discussão. Faremos um pequeno experimento, espero que dê certo. Sim. Com palavras. Aqui nós temos uns livros, aqui dois livros, 400 páginas. 20 palavras por linha, 50 linhas. Em torno de 400, 450 mil palavras em cada livro. Dois livros em torno de um milhão de palavras. Um milhão de palavras, sim. É preciso fazer com alguém, pode ser com você mesmo ou você quer escolher alguém? Ela ficou assustada. Não, eu vim receber a agenda ontem, né? Vem cá, vem participar. É assim, os problemas não sejam como começam e muito menos como terminam. Deixa eu dar o microfone aqui, tá? E já te entrego a agenda. Vai ao lado de Cardini. Conhecia Cardini? Conhecia de vez. Conhecia Cardini. Então você será o partner de Cardini. Atenção, aí está ele, Cardini. O que você quer? Aqui nós temos dois livros. Aponte qualquer um. Esse. Segura esse livro e não deixa eu tocar mais. Atenção. Atenção. Olha só. Ela está com o sonho de Cardini lá. Dentro de um balãozinho. Preste atenção porque Cardini é sucesso. Eu não tocarei mais com o livro que você escolheu. Tudo bem. E eu vou fazer assim, folhado. E você vai mandar parar no momento que quiser. E eu vou mostrar em uma página. Atenção, atenção. Close, ele é doido, close. Pode parar quando quiser. Manda parar na hora que quiser. Para. Tá. Veja a página, por favor. Vamos botar os óculos. Ah, o caso é grave. Se não, não. Por favor. Exatamente. 213. 213. A câmera mostrou também, né? Mostrou. Isso. Tá. E aí? Eu quero que o senhor abra na página 213, 213. Não deixa eu ver. Sim. Ih, ele vai mudar de livro agora? Não, não. É o livro que está na mão dele desde o início, que eu não toquei. Tá. Atenção. Olha, a primeira palavra dessa página. A página 213. As duas primeiras palavras. Naquela manhã. Não diga, não diga. Ah. Não diga. E agora ele disse? Tá, olha aí. Sim, mas... Não disse para ele que não era. Ele falou, tá certo? Olha. Eu não entendi bem o que disse, mas... Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, já que o senhor... A última palavra, mas o senhor lê... Não, atenção, tudo bem. Era a primeira e ele foi para a última agora. A última palavra. Veja o que é Cardini. É. Tá? Vamos ver. Pode dizer agora? Não, não diga. Não diga. Eu quero que o senhor imagine. Olhe para mim, imagine a palavra... Imagine que tem ali um outdoor gigantesco. Imagine que naquele outdoor está escrito... É uma palavra ou duas? A última palavra. A última palavra é a última palavra. Ah, não? Então é uma palavra. É uma palavra só. Imagine, então, nesse outdoor enorme, desenhado a palavra. Imaginou? Imaginando. É uma experiência que depende muito da sua participação. Se o senhor quiser me enganar, vai pensar em outra palavra e eu erro. Não. Eu estou confiando no senhor, né? A palavra está no livro. Na sua mente. Está no livro. Está no livro. E na sua mente também. Não tem como... Fecha os olhos. Fecha os olhos dois segundos. Cardini é sucesso. A palavra termina com... Com um T. Sim. Mudo. Termina com um T mudo? Sim. Então não deve ser palavra... Isso, Cardini está usando telepatia. Está lendo para saber dele. Está imaginando a mesma palavra, né? E começa com a letra K de Cardini. Sim. Certo? Opa. Qual é a palavra? Ele não escreveu. Não tinha como ele saber. Ele só pensou. E foi a última palavra. Você lê pensamento, Cardini. Isso é fácil. Isso é telepatia. Sim. Eu estou lendo pensamento. Eu vou escrever aqui... Atenção. O meu pressentimento. Pressentimento de Cardini. Não tem como ter armado. Ele escolheu a página que quis. A palavra seria Kuwait. 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 É isso? Exatamente. Bem, aí você leu. Você leu. Isso não tem nada de mais, Cardini. Me desculpa. Mas você ler o pensamento, telepatia, é simples. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Ele escolheu aleatoriamente. Cadê a palavra? Aqui está. Veja só. Era 203 do outro livro. Ele foi para o outro livro. Aqui está. Última palavra ali, ó. A última. Kuwait. Está bem? Ou Kuwait, como quiserem. É Kuwait, mas diz Kuwait, às vezes. Tá? E agora? Isso é pouco para Cardini. Mas olha aqui, Vivo. O meu pensamento é muito simples. Eu não aceito isso. O seu contrato aqui, milionário, não é para pouca coisa. Vivo, essa é uma previsão para você. Para mim. Eu tive um sonho ontem também. Ele sonhou. Cardini sonhou. Abra, eu não quero tocar. Atenção. Qual será o sonho de Cardini? Vamos ver. O que está Cardini? Ah, isso é pouco para Cardini. Mas o mais importante. Valeu a pouco. Não terminou. Não terminou. Isso é pouco para Cardini. Isso é telepatia. Isso é uma pequena previsão. Mas não que eu tive um sonho. O sonho de Cardini. E coloquei dentro de um balão que eu não toquei mais. Atenção. O balão. O balão. Dentro do balão. O senhor escolheu livremente a palavra coelho. Coelho. Não, só falta estar aqui dentro a palavra coelho. Não quero tocar, amigo. Vou estourar o balão? Longe de mim. Quero que estoura. Posso estourar? Pode, eu vou falar isso. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Pode? É melhor. Pode? Ai, ai. E vai? Acho melhor desabar. Vai, vai, vai. Dá para o aberto ou não achar que tem... Não, abre aqui para ver que não tem nada no chão. Não, tem que mostrar aqui, senão vão achar que se tiver coelho aqui é demais, né? Não tem nada no chão. Exato. Ai, vai. Vai lá. Eu não quero estourar, dá para mim. Aqui. Deixa ela aberta. Agora vai. Estourou. Vamos abrir aqui. Pô, o sonho de Cardini. Cardini, lê pensamento fácil. Fácil. Mas, o sonho de Cardini, ele sabe que acontece no dia seguinte. Por isso que ele esnoba. Vamos ver. Você está assistindo, sabe que é impossível ter combinado o que foi feito ali. Não tem como. Num livro para o outro. Escolheu a palavra. E Cardini sabia. O que estaria dentro deste balão? Quint. Cardini é sucesso. Essa foi forte, hein? Muito obrigado, meu amigo. Gostou? Gostou? Vem para cá, vem para cá. Muito bom.